Gente, essa aqui é a Árvore de Natal, essa aqui é a Praça Godó da Ema, foi dado esse nome por conta dos coqueiros, é que são bem altos, e o nosso prefeito, a Prefeitura de Maceió, não poupou dinheiro, pode ir para aqui como está linda. Essa é a Praça Godó da Ema, e lá do outro lado é a Orra, essa parte é a Pajussara, lá para a esquerda é Ponta Verde, olha para aqui, agora eu vou filmar essa parte para vocês verem. Olha que lindo! É uma pena, né, que uma coisa tão linda dessa, aí estamos passando, né, estamos passando por essa parte tão difícil, né, com cinco bairros, que não é perto daqui, é um pouco longe, afundando, mas essa parte aqui não corre risco, né? Então, o nosso prefeito, o JKC, ele não poupou esforço, olha o ônibus, todos decolem o ônibus, pegar a linda. Aqui é uma partícula só, viu, a gente vai filmar mais coisa, e depois eu posto para vocês. Olha aqui, por isso que eu amo da Praça Godó da Ema, porque os coqueiros são muito altos, olha lá, no lugar do coqueiro tem lâmpadas, né? Olha ali o ônibus passando. Vamos ali filmar outra coisa para mostrar para vocês. Olha, gente, que lindo! Nosso prefeito arrasou, como sempre. Olha aqui. Olha aqui, praça Godó da Ema. Eita aqui, vamos ver os congumelos agora. Olha aqui. Uma pracinha só de congumelos. Ai, vamos ali olhar. Ali tem uma ornamentação muito bonita. Olha essa daqui. Olha aqui. Olha que coisa linda. Vamos ali. Tá lindo aqui. E lá embaixo aqui tá lindo, viu? Isso aqui é só... Pronto. Aqui é uma caixa de... Simboliza aqui uma caixa de presente. Olha que lindo. Vamos por aqui agora... Praça Godó da Ema. E depois vamos ali, ó, do outro lado também. Deixa eu ver aqui, o que é que tem ali do outro lado. Hoje é sete de janeiro de dois mil e vinte e quatro. Vamos entrar aqui pelo meio. Gente, passa aqui, se inscreve, dá um like, faz um comentário, diz aí, uma cidade dessa tão linda. Olha que coisa linda. Estamos aqui na orla de Maceió. Gente, passa aqui, se inscreve, dá o like. Deixa o comentário pra nós. Diz aí o que você achou de Maceió. Depois eu vou filmar outra parte. Depois eu vou filmar outra parte e mostro pra vocês. Vou ali tirar umas fotos agora. Tá vendo? Coisa linda. Tchau.